Uma mulher, um clássico, uma releitura. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para vos falar do livro Rebeca da Daphne du Maurier. Primeiro que tudo, eu quero agradecer às meninas do Clube Dona Leitura que leram este livro comigo. Muito obrigada, foi uma leitura muito prazerosa, gostei muito desta leitura conjunta, foi mesmo muito, muito bom. Muito obrigada à Catarina da Cat Classics por nos ter juntado para lermos esta obra. Vão ao Instagram ver os projetos da Catarina, que vale muito a pena. E esta foi para mim, como eu já vos disse, uma releitura. Mas antes de falarmos do livro, se és novo aqui no canal, se é bem-vindo. Espero que fiques, que subscrevas. O objetivo é chegar aos 3 mil subscritores até ao final do ano. Espero que aciones o sininho para receberes as notificações sempre que há vídeo novo ou acontece qualquer coisa aqui no canal, e olha que acontece bastante. E espero também que ponhas um like no vídeo, que ajuda muito na progressão do canal dentro do YouTube. Mas vamos à nossa Rebeca. Como eu vos disse, esta foi uma releitura. E eu tenho, neste momento, sentimentos ambivalentes em relação às leituras, nomeadamente no Cos Clássicos de Respeito. Porque se até agora eu tinha achado que os livros que tinham lido clássicos na juventude eram uma coisa, e quando os vou reler são outras, este, que era considerado para mim um dos livros favoritos desses clássicos que eu já tinha lido, continua a ser. Eu tive a sensação de estar a reler a Rebeca e, curiosamente, fui lembrando das coisas ao longo da releitura. E isso, para mim, é uma mais-valia para o livro. Rebeca continua, definitivamente, a ser um dos meus clássicos da vida. E eu gostei tanto do livro na altura quanto gostei agora. Este livro foi publicado em 1938 e é um livro muito, muito atual. É um livro que vocês podem continuar a ler porque esta história é uma história brilhante e de uma atualidade que é a toda a prova. Curiosamente, é um livro do século XX que já é considerado um clássico porque é uma história temporal. E, sobre esse ponto de vista, eu acho que vale a pena pensar neste livro e vale a pena falar deste livro. O livro conta a história de Maxime, acho que é assim que o senhor se chama, que é um rico viúvo que conhece uma jovem mulher tímida, bastante jovem, bastante ingênua, se quiserem. Acaba por se apaixonar e acaba por casar com ela. E ela vai viver com ele para a sua mansão. Esta casa, Mandalay, acaba por ser também uma personagem. Eu gostei muito, muito da forma como a casa acaba por ter uma presença física muito superior à de um espaço. Se quiserem, para mim, Mandalay é uma personagem, é algo integrante desta história. E eu já tinha sentido isso quando li o livro há uns anos e desta releitura voltei a sentir rigorosamente o mesmo. Mandalay é uma casa que é mais do que um espaço, é uma personagem. E é muito interessante perceber que há escritores, e nomeadamente escritores de princípio do século XX ou finais do século XIX, onde isso acontece. Estou a pensar, por exemplo, nos nossos Maias e no Ramalhete, que acaba também ele por ser um alter ego da família. E, portanto, as casas ou as mansões ou os espaços aqui acabam por ter uma dimensão simbólica superior a apenas o espaço físico em que a história decorre e em que a história existe. Nesta casa temos a presença de Rebeca. Rebeca é a primeira mulher de Maxime e é alguém que está presente nesta casa e que passa por inerência a estar presente na vida desta jovem que não consegue deixar de sentir uma certa fascinação pela figura da primeira mulher do marido. É uma presença que progressivamente é inquietante, não só para a personagem, mas também, e eu contra mim falo para o leitor, eu que já conhecia a história, eu que já sabia o que ia acontecer, eu que não me lembrava como é que a história acabava, na verdade, acabei por achar também esta personagem, esta figura, bastante inquietante. Alguém que eu achei que, de alguma forma, teria uma presença demasiadamente forte e que acabava por ser, de alguma forma, uma personagem que nos dá alguma perplexidade, se quiserem. E, sobre esse ponto de vista, esta personagem é muito forte. Portanto, a ligação entre esta jovem, o seu marido, esta casa e este fantasma que é a Rebeca acaba por criar uma história fenomenal que a Daphne de Maurier interculta e liga de uma maneira que nos prende ao livro e que nos faz querer ler e querer saber aquilo que vai acontecendo. O final é aqueles finais que eu gosto, é um final tcharam e é um final onde eu não vou dizer rigorosamente nada porque vocês têm que o ler. Digo-vos só mais uma coisa, têm que ler o livro e não se esqueçam também de ver o filme do Hitchcock com o mesmo nome, que é um filme, quanto a mim, brutal. Eu não vi a versão moderna, vi só o filme do Hitchcock e, confesso, tenho algum medo de ver a versão moderna porque adorei o livro do Hitchcock. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Rebeca. Mais uma vez, muito obrigada às meninas que leram comigo, foi uma leitura conjunta fantástica. Cinco estrelas para a leitura conjunta, cinco estrelas para o livro. E, quanto a vocês, digam-me se já leram, se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.